Música Tá piscando, tá gravando o Curo Felipe E do Rodrigo Hoje vai ter casa... Não, 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 errei, errei Hoje vai ter festa na casa do Paulo Paulo lá dentro, Paulo lá fora E aí O TURRA O teu set chegou do RARETIC ou é o outro set? Ah, puta que pariu, velho O Ibizem tá de sacanagem, velho Meu Deus do céu, cara Eu fiquei sabendo que o Felipe Tava comprando umas partes ADA com o LUC, cara Boa, Felipe Como o papai te ensinou Quem que é o Maim da PT aqui? Só pra eu ter uma ideia Obscuro Ah, motherfucker Da parte pra mim, pro Leandro, pro Goku Pra galera, pra ele mais rápido Vai começar agora, 20 segundos É só pegar e correr Dá PT aí, rapidão Pra gente ir com o G lá Rapidão Aqui atrás do Obscuro Atrás do Jason agora Boa A SM, EBM, boa A Elfa tá separado, né? Começo Tá, vou entrar agora Tá, tô chegando, tá? Tô chegando, tô chegando Tô vendo o G Tô vendo o G no switch Cuidado, G Tá chegando a SM Fica, Leandro Vou pegar switch, Leandro Falta mais um Falta mais um só Falta mais um Não, falta mais um Falta mais um Falta mais um só, galera Falta um ainda Falta um switch Falta um switch, galera Ah, eu vou pegar um switch Vai ficar cheinho Mas aí precisa alguém quebrar Ô, G Você tá no switch ainda, G? Ele morreu, Leandro Leandro, cuidado, Leandro Ele morreu Leandro, ele morreu Cuidado Tá, vou tentar tancar Vou tentar tancar Estou vendo, cara Deu uma caralha Matei, era uma summoner Tá, tá eu e o Leandro aqui ainda Tá Tá, peraí Vou ficar perto de você Tem, tem Tem, tem É o segundo char de traveco Primeiro traveco Summoner Cara, aqui Aqui falta Mas vai precisar de mais alguém, G Precisa de mais alguém, G Ah, tá, 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 tá Entendi Perfeito Que legal Ih, chegou a summoner Caralho Caralho Matei 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 Se fudeu, filha da puta Morreu Matei Matei Qualquer coisa, Leandro Eu vou na frente pra tancar E daí você Tá, então Tu vou Tá, peguei o switch Então aqui Ih, tá chegando os malucos ali, mano Ah, pega Pega isso, Mônio Pega aí, Laurina Laurina, pega Eita, porra Leandro Pega aí, Laurina Ó, Laurina Fica no lugar do Leandro aí, pô Quebrou? Quebrou ou não, Leandro? Não, não quebrou A Laurina tá perdida, cara Manda ela pegar o teu switch aí Caralho, é só quebrar Que demora Mano, se ele tivesse ficado no meu switch Ou no do Leandro Eu achei quebrado, velho Tá, que pariu, velho Tem um Tá, vamos pro outro chat no final Tem um SM, Leandro Tem outro summoner aí embaixo Vou rir pra summoner, tá? Tá, vou descer pro outro Desce pro caso de Siege ali com o G Boa G, tá me ouvindo? Tá, aham Eu tava sem buff também já Caraca, buff, mano Você tá em Defender? Tá, cadê a Elfa Pra dar buff pra nós A Narset tá dando buff? Ah, não é mesmo ele Ah, de repente eu coloco o 7 Boa De repente eu coloco o 7 Não, a GL é um ato, cara Eu tô com ele aqui Dei pra matar a GL Então eu tenho que bater Numa pancada só A GL tem um Ela é fraca contra o RF Mas eu vou ver o RefletHP primeiro Pra ver É, ó Nossa, nasci pertinho, cara Já vou chegar aí no mapa Você morreu ou você correu? Filha da puta Tô chegando aqui Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela Ó, aquele switchzinho Debaixo que você tava vazio Ah, tá Já vi ela aqui já Ixi, tem uma summoner aqui, mano Ah, summoner correu Tem outra agora Matei Matei Uma summoner A outra Eu quase matei Mas ela correu Cara, o RF tá bom, velho Aham Ó, tô batendo na summoner Na GL Não morreu ainda, desgraçada Não Caralho, velho Ó, mas é que tava ele Uma slayer batendo em mim Mas morri, cara Mas ela continuou viva E a slayer também É que o meu RF, cara Tá com os itenzinhos Muito vagabundinho Comparado ao que os caras estão Obrigado Mas quase matei ela Ah, mano Os caras tão com char Cada um Então de lerdo pra dar PT, velho Puta que pariu O inspector e obscuro ali, velho Eu não sei no Lucas Que é mais rápido A Miss Meia A Miss Meia Tava dando o buff Na R7 Tá parada Mano O Lucas Bem rápido, velho No buff Nossa Ah, só que falta agora Antes era o SM Agora Morreu? Você morreu ou não? Cara O Leandro Acho que não desceu Aqui com nós, né? Não Ah, tá Eu digo no Discord Seria interessante ele Ó No Guild Capturou os dois mapas, velho Que vergonha Tô indo Tô no mapa Já tô indo Ó Pera aí Acho que capturaram lá Eu acho que tá só eu E você e o Leandro, cara Vai ter que vir mais alguém Pra cá Ó Lá é nosso Eu acho que bate Daquele switch Que você tava embaixo ali Ai, corre É É Tenta bater Sem colocar o mouse lá Sabe Sem fazer Sem Tá Cheguei, tá Ó O Leandro tá aqui Tá Eu vou estar no switch agora Vou pegar agora Pronto Tô no switch Tô no switch Sai Consegue vir Deixa eu Chamar aqui Alguém consegue vir aqui No canal de baixo De Castro de Siege Junto com o G Leandro também Tem como vir uma pessoa Pra Pra The Bender E Leandro Desce Desce Não Nós estamos É que vocês estão No outro mapa É Falta quebrar Desce pro Castro de Siege Leandro Bom Avisei o Leandro Lá e pedi ajuda Lá, cara Ainda não quebrou não Aqui Ainda falta um Pô Os cara não Vem, cara Ai, cara Isso aí Desporta Meu switch Não Pronto Mataram você Mas por que Que não Não tá Aqui Então Pra pegar Switch Só estamos Em três Cara Peraí Pegamos O mapa Ah, pegamos Ah, beleza Show de bola Vamos lá Um rebuffzinho Rapidão Vou lá Pegar um rebuff Primeiro Nossa Meu buff De ASM Tá indo Muito rápido Isso Lá tem que tá Máximo Ali tem que tá Vinte barra vinte Ai Ah, no vídeo Pelo que vai de novo Vamos Vai 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 sim Provavelmente Eles vão Tomaram lá O mapa Ah Aham Vai 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 Mismei Vai Mismei Rápido Deles Ah, tá Tá Cheguei pertinho Aí Tô Lindo Puta Falei perto Daquela ponte Eu odeio Aquela ponte Vai 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 Vim por baixo Morreu Então em quantos Personagem Tá Se não for Aquelas roubadas Tá Eu vou chegar Por baixo Agora aqui Se eu consigo Ó Beleza Tem mais um Summoner Com a gente Aqui Ah É aquela Summoner Do satanás Matei Bota fé Matei As três Summoner Você acredita? Caralho Só tem o SM Aqui Marca Vem cá Cusão Tinha Mismei Matei A Slayer SEM Batendo Minhas É bem Fraquinho Tá morto Já Vai ficar Batendo Nossa Fiz a limpa Dos caras Aqui Tudo Meu Tubo Os caras Também Mas fiz a limpa Matei As summoner Caralho Cara Mateus Mob Mateus SM As três Summoner Mateus Mob Duas Vezes Cara Vai ser Uma pontuação Boa Conseguiu Pegar Buff De A Tá Eu tô aqui No mapa Ainda Nossa Mateus Summoner Aqui Cara O RF Tá dando Hitkill No summoner Hitkill Ah Tá Ele não tá Com muita Ó Tem um SM Aqui Eu vou esperar Você chegar Pra eu dar Um Rebooth Que já Acabou Meus Booth Já Vou lá Fechou Vou lá Cara Tá bom Nossa Ela no guild Pegou o mapa Nosso aí Cara Aham Tá Vamos pegar De novo Então Só falta O Leandro Boa Tô indo Deixa eu mudar Tá você O SM Quebra Pessoal Preciso de Uma pessoa De Uma pessoa De Uma pessoa De Pronto Cheguei Tem um SM De I G Fique Puta que pariu, velho Ou ele vai lá Vai lá, ele vai É, não, não, ele foi Eu ia estar indo e ele foi Pronto O outro mapa ainda é deles ainda Cadê? É, parece, né Deve estar levado o Blind Sangramento Ou algum Slayer botando ele também Ah C Ô, louco Opa, eu quero Bom pra caramba Nossa, show de bola Caraca, velho Meu Qual que é o máximo dele, será? Ah, tá É Deixa eu voltar Eu vou dar uma voltinha por trás Se eu pegar alguém Vamos ver Ah, é Senão depois a gente precisa Nossa, dá uma raiva, né, cara Tô dando uma volta por trás ali Vamos ver Não, deu a volta Quase que completa, cara Sai no sentido baixo Eu já tô assim Ó É, eu vou dar um Reboof de novo Nossa, tá acabando muito rápido Do buf, meu Deus, cara Ah, bem na hora que eu saio Tá Vai, 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 vai Cara, dá buf logo Rápido, caralho Buf Meu Deus, PT Rápido Cara, eu tô aqui Parado O Lucas não tá dando buf pra mim, velho O que que tá acontecendo? Ah, tá Vai ficar, eu acho, mano Tá de boa, então? Puta, acho que eu vou voltar pro mapa Então, velho Eu tava pensando em ir lá Em Ótimo, é Melhor garantir Ó Eu vi ela retornando, cara Pro mapa agora E pelo jeito ela tá É, acho que ela não vai Nem pegar buf, pelo jeito Os dois mapas é nosso, hein Ó, achei ela Ah, se fudeu Ó, se deu um hit nela Tá Porra, meu irmão E ela tá E eu acho que ela tá de silver, cara É blue aquela porra aí Aham E asa level 4 A arma dela é diferente Ó, tem uma summonerzinha aqui Ó, matei uma summoner aqui Nossa, summoner é lixo, mano Mas eu dei sleep, é desgraçado É, essas assim, essas assim, né, cara Agora fora quando tem aquelas uma lá Em tudo, Max, lá, mano Ali não tem boca, não Deixa eu ver Ó, tá, né Aqueles caras que tão com um char Cada um tão mais perdidos Do que o Lucas que tá com mais char Até o Lucas deu uma dormidona agora, pô Ó, ô, beleza Outra fragzinha Nossa, mano, arrebentei Nossa, mano Tô limpando a summoner Matei tudo Outra summoner Nossa Nossa É, logar mais um char Mas Mas tem que ver se ela foi registrada, né Cara Ah, atendi Mano Até agora Matei todas a summoner Todas Puta que pariu, velho Mano, matei summoner de tudo quanto é jeito, velho Cara Tô falando pra você Eu tô gravando Você vai ver, velho Eu vou até ver se tá gravando, né Tá, tá gravando Ihuuu Você tá maluco, velho Que coisa maravilhosa Cara, você tem que vir logo pra cá Pra eu poder rebufar Chegou um cara ali Pera aí É, BM Morreu Mano, eu vou rebufar, tá Segura as pontas aí Que hoje foi Mano do céu Caramano Cara, o que que tá acontecendo, velho Dá até um medo Quando você ver aquela summoner grandão Ué O que aconteceu? Que a PT nossa não tá aqui mais Uma delas Tá, só tá faltando só a Elfa agora A Elfa tá Fechou Cadê a Elfa? Cara, só se não tem Elfa aqui, mano Cadê a Elfa? Cadê a Elfa? Não tem aí É, ah, eu tenho Bypass Mano, eu não tenho Elfa, velho Ah, tá dentro Os caras tão mandando até Elfa Pra dentro do mapa Bota fé, velho Os caras mandando Elfa Nossa, pra dentro do mapa lá Do outro mapa Ah, eu voltei sem bufo de Elfa, né Tô aí, cara Meu medo é o seguinte, cara Só nós estamos em dois aqui Daqui a pouco Os caras vêem que vai ficar Né, mas aí E tal É, ou nós bater junto Vou ficar meio perto O problema, cara Caralho, velho Deixa eu ver se eu tô aqui no Switch Se eu tô aqui Deixa eu dar uma olhadinha no Switch Debaixo aqui Tá, aham, de boa Por enquanto Eu vou tentar ir na tua frente Que eu tô com 24k de HP E aí eu consigo tancar na Elite Tenho 59k de SD E tem 24k de HD E tem 24k de HD E tem 24k de HD Quase que redondo De HP Daí meu 7te Mais 11 Ele tá com 5% de DD Em todas as partes Entendeu? É que eu tô com É que eu tô com 2 ring de damage Eles vão acabar perdendo, cara Eles vão acabar perdendo Tem que tentar dar um Rush Na hora que faltar uns É Se eles conseguissem fazer um Rush No finalzinho Eu ia chegar a mais boa O problema é se os caras Fazer um Rush Lá, um Rush Aqui, entendeu? É, mas a nossa A nossa grid tá forte, né, cara? Tô indo Tô chegando Cadê ela? Matou? Ó Ah, não SM Opa Ah, cara Vacilei Morri pra Sumora Tem uma Sumora no spot ali Vacilei, mano Errei as magias Nossa senhora Ela tava irritando Do um do Switch No outro, cara Caralho É Acho que ele foi lá Pra limpar o mapa PT Cadê Cadê É Isso também Ai, caralho Que lag que deu agora Andei um quilômetro Boa Caralho Faltou o Demejo Vai, filha da puta Dá, bucha Demejo Faltou o Demejo Mismei Aqui, Mismei Muito rápido Mas tem como se Ah Você comprou aqui Mouse Razer Logi Ah, é bom pra caralho É Cara Eles tem um botãozinho Ó, os caras já pegaram o mapa Tem um botãozinho Que você aperta em cima do mouse Ele vai aumentando Os DPI Mano, eu tô indo já, tá Tô indo bem lento, cara Só que se você apertar Muito, cara Bem rápido, velho Você já tá no mapa? Beleza Tô quase Tá Tô quase chegando Tô quase chegando Tá Eu vou tentar pegar ela de frente agora Filha da puta Eu vou tentar pegar ela Se fudeu, cara Matei ela Matei Matei Ó, tem um SM aqui, ó Take switch Vai, cara Eu falo que ele switch Escrevo shit Mas rapidão, mano Medo de morrer Falta só você e mais um, cara Tá Fica aí, cara Fala pro cara O cara não sai daqui não, velho Pelo amor de Deus Fica aí Aham Aham É, eu tô tentando Agora que eu peguei uma de longe aqui, ó Morreu no Reflect Pra você ter ideia, velho Uma outra Summoner aqui Não, mas eu tô Ó Tem a Slayer no switch ali Matar ela Matei Tem uma Summoner, cara Tem uma Summoner me dando um Sleep, velho Bota fé Correu agora Desgraçado Mãe, mata a Summoner Mata a Summoner Me dá um Hit em mim Ai, que merda, cara Ah, morri, cara Que SM burro Morri naquele switch de baixo ali, cara Nossa, mano O cara em vez de bater Véio do céu, cara Eu não acredito que eu morri, velho Eu não acredito Porra, mano Pegaram? Beleza Ah, mano Morri, mano Que raiva, cara Summoner Lazarenta O SM muito burro, cara Esse cara é muito noob, velho Nós estamos em The Bender, cara Valt e Menas Cara, mas aqui tá de boa, cara Nós estamos segurando faz hora já o mapa Aqui só tá eu e o G, cara Entendeu? Se tivesse, pelo menos 4 Tá Tô retornando já Ih, caralho Pera aí um pouquinho GL, tá? A GL tá indo pro mapa Vamos tentar ficar meio junto Tô na punição Vou atravessar aquela ponte Lá do lado esquerdo A GL tá vindo mesmo Acho que eles vão tentar Mandar ela limpar o mapa Vai, 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 vai Demora quando tá na punição Tentar vindo por baixo Pra não ter risco de Pegar um range melhor Cara, fazia tempo que eu não vinha a arca, mano Que gostoso Desce, desce Boa, acabou a punição Beleza, pegaram o mapa lá Tão com os dois mapas Fica esperto que aquela GL tá O GL tá no switch Matei Eita porra, mano Dei um dano monstro nela Caralho, maluco do céu Dei um hit na Summoner Na GL É pra nós ir pro outro mapa? Fala, galera Galera Galera, eles estão começando A vir aqui pra The Bender já, tá? Matei a GL Só que peguei Peguei blind nela, cara Tô cego aqui É pra nós fazer o quê, galera? Não, tô aqui agora O Lucas pediu pra subir O G também O G subiu também Morri lá, cara Deram o host lá Tão com três char Duas Summoners e o SM Matei Matei três Isso, isso mesmo As duas Summoners e o SM Tão indo pra aí Pessoal, exatamente isso Turra Tá subindo o SM A Summoner level quatro E duas Summoner level três Beleza? Tão indo pra Pra Alkmar Ah, G Vamos segurar lá, G Nós vamos segurar lá É o seguinte, cara Oi Tá, então G Então vamos pra lá Então G Tô couto Cara, eles não vão entrar Eles tão segurando Pra dar o rush aqui Só que é o seguinte Eu preciso deixar certo, cara Eu preciso Tá, só que é o seguinte Eu vou ser quem? Eu vou ser o Leandro e mais um Mano, tô sem alfa, cara Tomar no cu Que raio Tô indo, tô indo Tô na punição Matei uma Summoner no SM Correu do teleporte Tô indo Mano, o RF tá matando Pra caralho hoje, velho Dei um hit Dei um hit na GL Você bota fé, velho Deu um dano amarelo Que nunca viu antes, cara Pois é, mano Até me anime agora Tá, matei a Summoner Matei o AS Vai, Flauto Morri, galera Chegou o SM Summoner, BM ASM deles Ah, me deram bola de ferro Cara, né Tinha que fazer o seguinte Laurina, tá me escutando? Cadê a nossa elfa? Não tem Cara Tá, tá G, vamos lá Laurina Laurina, me escuta Fih de uma égua Tá aí Vai pôto o mapa Quem mais É Tem uma Uma slayer chamada Do Zigo Parado na safe Aqui Tá aí Fih de uma égua Vamos lá Vamos pra Ó Tão dando rush Agora em The Bender, tá? Tão dando rush Em The Bender Galera Ô Lucas Cara Eu vou precisar Cara, vai dar Vai dar ruim Ô G, você tá no mapa já? Tá, eu também Eu também Passou minha punição Tô cruzando a ponte É o seguinte Só tá aí você E tá dando um rush Deles Tá De mais um Só Lucas Você consegue vir Morreu? Vem de novo G, vem correndo Tá que pariu Mano Tá a GL Aqui, velho Bota fé Laurina Cuidado Já era Vó, mano Dava de boa Aqui, velho Morri, morri Cara, morri Ah, mano Vai tomar no cu Tava de boa Aqui a estratégia, mano Tão indo pra Alkimar agora Os caras tão indo pra Alkimar Não, vamos tentar Alkimar mesmo Não dá mais tempo Alkimar, Alkimar Quebra a torre Rompe 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 a torre Mas tá faltando Tá faltando Switch ainda, cara Nem ficou azul ainda Não, eu morri Eu tava indo pra Tava de boa Tava de boa nós lá, velho De fé mesmo Achei que ter continuado lá Deu pra ver Eles tavam fazendo A mesma coisa Eles tavam Ah, legal Topzera Topzera Transcrição e Legendas Pedro Negri